E a gente começa essa edição do Jornal Guarapari mostrando que um incêndio atingiu um imóvel no bairro Recanto da Sereia. O fogo se espalhou rápido e destruiu pranchas de uma escola de surf. Por sorte, ninguém se feriu, mas o prejuízo foi grande. Praia da Sereia agora. Não dá pra saber se tem alguém do lado. O fogo começou por volta das nove e meia da manhã desta quinta-feira e assustou os frequentadores da Praia do Lé, no bairro Recanto da Sereia. As chamas se espalharam rápido, atingindo a parede lateral desse imóvel de dois andares e também o espaço utilizado para guardar pranchas de uma escola de surf. O local foi totalmente consumido pelo fogo. Ali a gente geralmente guarda pranchas, capa de pranchas das pessoas que alugam para ficar no estacionamento ali e botam suas pranchas para surfar. Mas até o momento a gente não sabe a quantidade de pranchas exatas, o que queimou, de capas, o que que tinham dentro. Só depois que ele for verificar nas câmeras que a gente tinha dentro da guarderia, que ele vai saber de fato o que foi perdido ali dentro. Mas a estrutura queimou toda, a estrutura vai ter que ser jogada no chão. Olha só, por pouco o incêndio não atingiu todo esse segundo pavimento do imóvel ao lado. As chamas atingiram aqui as cortinas, destruíram as cortinas e também danificaram aqui essa proteção de vidro. E ao lado aqui tem esse estofamento, esse sofá, madeira, estofado. Se o fogo tivesse chegado nesse ponto onde a gente está, poderia ter se alastrado e tomado todo esse segundo pavimento do imóvel. E o prejuízo com certeza seria muito maior para os proprietários. Iríamos perder tudo, mas graças a Deus foi durante o dia, porque senão teríamos perdido tudo realmente. A suspeita é de que o incêndio tenha começado neste poste de energia que fica em frente ao imóvel. No dia anterior, por volta das 11 horas da noite, conforme os moradores falaram, a EDP estava mexendo justamente neste poste ali, conforme vocês filmaram, que está bem queimado, para ver de onde partiu o incêndio. Se foi de dentro da guarderia ou se veio proveniente do poste da EDP. Até então a gente não sabe ainda de fato o que aconteceu. Ela revelou que o corpo de bombeiros esteve no local e analisou a área atingida. Caso o incêndio tenha sido provocado pelo poste de energia, Ana Paula pretende acionar a EDP para arcar com os prejuízos. Se foi da EDP, com certeza eu irei entrar com a ação, porque isso aí, a gente está falando de coisas, poderiam ter sido até vidas, entendeu? Então é uma coisa que temos que ter responsabilidade. E as pessoas têm reclamado muito de estar perdendo seus equipamentos eletrodomésticos aqui na praia. A gente tem tido muito problema com isso. Ana Paula reclamou da demora da EDP enviar uma equipe ao local para fazer o reparo no poste. Até o momento do chamado que eu fiz para ver esse poste, que está todo trincado, uma estrutura precária, e com essa fiação toda queimada, ainda não veio ninguém aqui para atender o chamado, não. E eu pedi em caráter de urgência que eu abri o protocolo na EDP. Em nota, a EDP disse que após ser comunicada do incêndio, enviou uma equipe técnica ao local e que após inspeção, foi constatado que os cabos de energia não foram afetados pelo fogo, o que indica que o poste não foi o causador do incêndio. Já o Corpo de Bombeiros disse que a perícia ainda não foi solicitada pelos proprietários do imóvel. Caso seja solicitado, o prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. Obrigado.